Nas primeiras horas da manhã aconteceu uma operação da Polícia Civil de Rondônia em parceria com a Polícia Civil do Acre. O nome da operação é Articulata. Foram cumpridos em ação conjunta com unidades da Polícia Judiciária de Rondônia e Acre. Três mandados de busca e apreensão em residenciais. O prefeito de Candês do Jamari, Valteir Queiroz, também foi afastado do cargo por 90 dias. A atuação é resultado da investigação que levou a indícios de má administração do dinheiro público por parte da atual gestão da Prefeitura de Candês do Jamari, envolvendo fraudes e licitações e não execução de contratos públicos em várias ilegalidades com participação de agentes públicos e empresários. As diligências continuam em andamento e visam ressarcimento aos cofres públicos, como também a punição individualizada das condutas de todos os suspeitos envolvidos nas práticas ilegais. De acordo com a Polícia Civil, na próxima sexta-feira, dia 16 de junho, haverá uma coletiva de imprensa para apresentar à sociedade todos os bens apreendidos na operação adquiridos ilegalmente.